Fala galinha de TheGamesBR, tudo na paz pessoal? Hoje o vídeo comentado é sobre o jogo Modern Warfare Online, a versão 2 Beleza, vou escolher aqui, pedi uns amigos meus aqui pra jogar Vou dar start aqui game, vai ser um private, um free for all, que é todo mundo contra todo mundo Tem só dois amigos meus aqui que eu conheço, então não vai ter muita coisa não, pera ai Aqui você escolhe sua classe, e vai começar a partida 3, 2, 1, começou, aqui é simplesmente procurar os cara e matar Rush é a melhor tela pra você jogar online com poucas pessoas, já mataram com sniper Olha o replay ai, cara safado, com sensor Nossa, ele vai pra cara, eu sou muito ruim Tem 3 pessoas online Ali minha posição aqui é muito ruim pra jogar e falar com vocês E tem um maluco lá em cima, eu vou matar esse viado E ele me matou antes de jogar a granada Não consegui matar ele, pensei que ele tava ali Mas que eu errei a granada Cadê o maluco? Sumiu Filo da... O maluco tava aqui velho, cadê? Tem alguma regra? Deixa eu ver O maluco acabou de perguntar se tem alguma regra, não tem Matei um até que enfim, e morri de novo Mas eu sou muito ruim Eu vi um tiro ali ó Morreu Matei só dois, só minha posição tá muito ruim aqui velho Matei mais um, na cagada que eu não tô enxergando nada aqui Ó, eu vi mais um ali Matei Tem um maluco com o sniper que eu não sei onde ele tá Quase que ele me acerta um monte de vez E tem mais gente online, que eu nem sabia que tinha mais gente online Entrando mais gente aí Ai, filho da mãe Beleza Lembrando que é pra vocês acessarem a The Games BR aí Vou fazer esse vídeo pro Youtube Mas se vocês estiverem vendo no Youtube Acessem o blog, vou deixar o link Embaixo na descrição Beleza Acabei de levar uma sniper Olha o replay aí Tem maluco se escondendo aí Ah, viado, lá em cima Lembrando que é um jogo muito bom, muito recomendado Se você tem live, é... Quase compra obrigatório pra você comprar Acabei de pegar um aí E acabaram de me fuzilar Jogaram um Predador Tô começando minha live de novo A minha conta acabou Eu tô sem dinheiro pra comprar live Quiserem me aceitar aí Meu nome é Mask Hugo2 Meu nick da live E tipo flouraram Acabei de matar mais um Nossa! Esse tiroteio foi louco Vamos ver aqui Um viado, cadê essa merda? Pensei que tinha um carinha ali, por isso que eu atirei Ah não, morreu Tava com 12, o maluco não atirou, o maluco burro Andar por aqui, bem tenso esse jogo Passou o maluco ali de novo Olha o maluco onde tá Morreu, tava com o sniper né, eu sou o camper Nossa, tem um carinha aqui em cima Não disse que tinha Não matei, mas acho que não morreu Nossa, de novo Cadê os maluco? Tem um maluco aqui em cima, velho Ó, falei que tinha Quase que morre Ah vagabundo, me matou no sniper Sensor Não sei se dá dando pra ver que minha TV é normal De tubo Mas os grafos são muito bons A TV LCD com HDMI deve ser bom pra caramba esse jogo Quando fui ver o maluco, o maluco me matou no sniper Deixa eu ver aqui Ah vagabundo, morreu Nome do maluco, eu meto o março vermelho E acabei de matar ele Opa, vi um vagabundo ali correndo Perdi o maluco Ah, tá zoando Jogaram um predador em cima de mim Agradecer ao Claudio que ele Que deixou eu voltar pro blog Ver se eu consigo derrotar esse bagulho aí Se é via um filo da puta Opa, minha boca Não derrubei essa merda Ai sniper Filo da mãe Esse camper Filo da mãe Lugar bom pra camperar Que eu campero sempre nessa fase É aqui ó Você fica aqui Pula umas vezes Agacha Pronto Quem passar aqui você atira Belo lugar pra camperar Mas não vou ficar aqui não Cadê os maluco Perdi o maluco Morreu Não sou muito bom nisso A posição também não é das melhores Os meses que eu joguei isso aí Eu tava no level 51 E o tempo tá acabando Entendi muito bem o que aconteceu agora Que eu acabei de vir um tiro aí Pra você ver o placar Apenas aperta o back Aí você vê que eu tô em quarto lugar Acabei de ver um cabisurdo ali Mas perdi de novo Ai cai com tudo no chão Nossa Pra você dar clamor nem vi Clamor pra quem não sabe É tipo uma Tipo uma Uma bomba que você passa em cima E ela explode Tipo uma mina Só que ela tem tipo um raio laser Matei mais um Tá mó tiroteio aqui Não tô entendendo nada Acabei de ver um maluco passando ali Vou esperar ele aqui ó Errei O que aconteceu aqui? Mal que deitado aqui no chão E eu procuro Tentando passar E rosquei nele Burro Morreu Ali tem outro Matei outro Me deu pra casa Me deu tempo de atirar não Ah Fui vagabundo O cara com o sniper ali Deu headshot na minha cabeça Matei o mandioca Escondidão com o sniper Que noob velho Uma hora mirando O tempo tá acabando Bem é isso aí mesmo pessoal Só que isso que eu queria fazer mesmo Mostrar um vídeo aí Do que Tá prometendo O tempo tá acabando E não esqueça de ver O meu próximo vídeo aí Na TheGamesBR E acessar aí Que é um blog muito bom mesmo E eu recomendo mesmo Beleza? Até a próxima Cheguei em Cheguei em quarto Falou pessoal Tchau Tchau Tchau